E aí, Paulinho, eu tava pensando em ir embora já, velho. Imbora? Mas a gente nem comeu. Você tá meio tímidozão, mano. O que? Você tá meio estranho, eu tô se sentindo assim. Ah, sério? Não, imagina. Ela é solteira. Eu acho que ela é solteira. Então, mas você tem alguma coisa com ela? Minha, você é louca. Você tá pensando o quê? Por que você me chama ela pra vir almoçar aqui sabendo que eu namoro e você... Pelo amor de Deus. A Binha que você já tem, só você largar ela e voltar. João, eu posso começar a brincar de aula sós? A sós? Caramba, você ouviu tudo. No quarto? Nossa, João, muito obrigada por ter me perdoado, tá? Por nada. Fique em paz. Nossa, eu admiro muito a pessoa que você se tornou quando você amadureceu. É. Obrigado. Muito obrigada mesmo, João. Onde é a sua casa? Eu não lembro muito bem. Faz tanto tempo, né? Para a esquerda? O quê? João, eu vou seguir. A gente tá indo para a minha casa. A gente vai almoçar lá, né? Sim, mas a gente passa a deixar ela aí antes. Eu estou levando ela justamente para ela não ter que pegar o Uber. Não, não precisa. É porque ela também vai almoçar com a gente. Inclusive, todos nós vamos almoçar juntos, né? Não é, Lana? Sim, você me convidou, né? João, Paulinho, todos nós. Entendi. Então, vamos para a minha casa. Vamos, vamos. A Fernanda já está fazendo almoço com a gente. Nossa, eu acho que... Bom bom. Bom bom. Bom bom. Bom bom. Oi, amor. Tudo bem? Ah, que saudade também. Nossa. Estou morrendo de saudade. Beijos. Te amo. Tchau. Minha namorada fica me ligando do nada, olha. E aí ela ligou. A gente está vindo para o meu. O celular não pode falar. Tá, vamos almoçar juntos então, né? Vai ser legal ter esse momento para vocês. Vamos embora. Vocês querem almoçar alguma coisa? Que aí eu já falo para a Nani fazer. Sim. Eu quero. Pode ser? Eu vou falar para ela então. Pode ser arroz, feijão e macarrão. Para mim já é o suficiente. Feijou. Nossa, muito bom. Está feita. Está bom, né? Vamos. E aí, Paulinho? A pessoa vai embora já, velho. embora? Mas a gente nem comeu. E eu ainda nem conheci ela direito. Vocês iriam vir para almoçar? É? É verdade. E a Nani já vai comer comida agora. Você está meio tímido, mano. O quê? Você está meio estranho. Eu estou se sentindo assim. Ah, sério? Não, imagina. Não? Não. Eu estou tranquilo. Eu estou em paz. Imagina assim. Ela é amiga sua? Da escola? É o quê? A gente... A gente viveu uma época antes. Deixa eu contar. Deixa eu conversar com você. O que foi? O que foi? Ela é solteira. Você acha que ela é solteira? Então, mas você tem alguma coisa com ela ou não? Não, né, mano? Não. Já teve. Ah, já tive. Eu não quero ser, tipo, ele estar ali. Mas há muito tempo. Não, viu? Fica tranquilo, Paulinho. Se ela junta você por mim, tudo bem? Não. Você vai lá em cima dela? Não. Você está logo? Não. Eu sei. Ela tem permissão. Júlia, deixa eu tentar. Pelo menos ela se larga do meu pé. Vai. Vai, Paulinho. Vai. Vai, vai. Calma aí, Paulinho. Estou tímido. Vai, Paulinho. Eu vou tomar um desplombolo. Então, quer dizer que você está aqui, na cidade? Sim. Eu estou aqui. Você está solteira? Você está namorando? Eu estou solteira neste vídeo. Está de boa? Ah, entendi. Bem de boa. Bem de boa. Só focando no trabalho. Nada de morrer. Eu estou solteira. Ah, entendi. Eu não falei aqui. Está louco. Você está fechando. Fazer o quê, né? Não serve. Júlia, vem cá que eu quero conversar com você agora. Menina, você é louca. Você está pensando o quê? Por que você me chama ela para vir almoçar aqui sabendo que eu namoro e você... Pelo amor de Deus. Cara, pelo amor de Deus você, João. Por que você não dá uma chance para ela? Qual a necessidade de ficar ignorando a menina, tratando ela mal como se ela fosse nada? Cara, mas vocês já tiveram alguma coisa independente de tudo. Júlia, pelo amor de Deus. O quê? Deixe de ser doida. Deixe de ser doida em nada. Eu estou praticamente... Eu já estou há três anos namorando. Eu não moro mais aqui. Se eu morasse aqui, beleza. Eu poderia fazer alguma coisa, mas eu moro há cinco horas daqui. Muito longe. Qual é o problema? Qual é o problema? Ué, você quer que eu se mude para cá de novo? Por que você não se muda? Recomeça tudo de novo. Eu venho morar para cá. Cara, olha o tipo de coisa que tem que fazer aqui. Em Londrina, o que você vai ter lá? A Bia que você já tem. É só você largar ela e voltar. Júlia, pelo amor de Deus. Vai embora. Não. Pelo amor de Deus, você, João. Cara, olha o que você está tratando ela. Coitada da menina. Eu não estou tratando ela mal. Eu estou tratando ela normal. Ela vai querer ir embora daqui. Melhor que seja. Ela não vai querer nem almoçar aqui. Ela não vai querer almoçar aqui. Meu Deus do céu. O que é isso? Eu acabei ouvindo uma voz. Não sei se eu queria. Mas... Deixa eu ver. Eu posso conversar com as pessoas? As pessoas? Cara, você ouviu tudo. No quarto? Sim. Tem que ser no quarto? Não pode ser na sala? Sim. Tem que ser no quarto. Tem que ser no quarto, João. Entendi. Meu amor de Deus. Olha, eu só quero que você pense bem o que você vai fazer. Porque você vai ser melhor. Então... Pensa bem nas suas atitudes. João, eu só te peço, por favor. Eu mudei. Eu juro que eu mudei. Eu sempre te amei. Eu sempre fui apaixonado por você. Eu só te peço mais uma chance. Sério? Para você poder me conhecer. Eu amadureci muito. Eu vejo que você também amadureceu. A pessoa que você tornou, dá mais uma chance para a gente. Por favor. Então... Sabe o que é? É que... Que time você torce? Atlético. Você torce para o Atlético? Eu sou curitibano, meu. Não ia dar certo. Eu torço para o Curitiba. A gente é rival. Não tem como. Imagina a gente brigar para o futebol o tempo todo. A gente pode recomeçar. Ok. Você come sushi? Eu amo sushi. Sushi? Eu odeio sushi. Eu odeio. Não ia dar certo. Não adianta a gente tentar de novo. Mas você aprende. Eu aprendo a gostar do Curitiba e a gente muda. A gente pode mudar. Ok. Entendi. Olha, só tem um problema. Eu tenho uma religião que eu tenho que... É muito triste para mim falar. É muito triste. Mas eu tenho que bater na minha mulher uma vez por dia. Não importa, João. Não importa. O quê? Não importa? Eu recomeço de tudo para você. Por favor. Eu estou muito arrependida do que eu fiz. Olha o tempo que passou já. Por favor. Eu acho incrível a sua atitude. Eu fico feliz por você ter um carinho e uma consideração por mim. Eu também tenho. Por você. Poxa, você cresceu. Você se tornou uma mulher linda. Mas eu não posso mais. Eu já não moro mais aqui. A minha vida não é mais aqui. Eu não tenho o que fazer. Mas tudo tem uma recompensa, João. Por favor. O meu sentimento ainda está aqui por você. Olha, eu sinto muito. De verdade. A gente vai... Pelo menos a gente é amigo agora, ok? Ok. Ok. Bom, eu espero que a gente possa ficar bem enquanto a gente está aqui. Mas sabe que eu nunca vou assistir a você. Entendi. Ok. Alguém me tira daqui. Por favor. Alguém me tira daqui. Vamos lá. Ei, gente. O almoço. Júlia. Estou morrendo de fome. Cadê o almoço? A Lana está indo embora. Ué, mas o que isso tem a ver com o almoço? Cara, óbvio que tem tudo a ver. Ela ia almoçar com a gente e agora ela está indo embora, né? João, não pode ser sem coração, mano. Pelo amor de Deus. Eu sei que ela errou no passado e tudo mais. E você hoje está em um relacionamento. Mas você não precisa tratar a menina mal também, né? E também dá para você terminar e namorar ela, né? Sim. Eu falei para ele. Eu pedi só uma única chance. Eu mudei. Assim como ele também mudou. É. E eu poderia fazer muito melhor, João. Eu já te pedi perdão por tudo que eu fiz para você. Sim. E a gente pode recomeçar todo tempo. É, mas... Às vezes é game over, né, Paulinho? É. E às vezes o amor da sua vida está mais perto do que você imagina, né? Sim. E é o João, né? É. Mano, o que está acontecendo comigo nessa cidade? Eu vi aqui o Brad Pitt? O que é esse, Paulinho? Você esfrega aí, pô. Eu esfrega um pouco, mano. É impossível. Gente, o que está acontecendo aqui nessa cidade? Desde que eu cheguei aqui, pelo amor de Deus... Olha... O que eu posso te falar? Eu... Desculpa. Desculpa. Quer me dar um abraço? Eu quero. Um abraço. Não, moça. Um abraço, moça. Um abraço. Um abraço. Não, a gente tem uma história juntos. É. Um abraço, vai. Um abraço. Um abraço, ok? Oh, vida. Oh, mãe. Deus abençoe, viu? Eu não vou assistir você, ok? Ah, ok. 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 Tchau. Olha, você é uma menina bonita. Você vai encontrar alguém. Muito melhor que o João. Muito melhor que eu. Que fica te tratando mal. É. Para de falar que eu te tratava mal. Porque eu não estou te tratando mal. Eu te entendo, João. Eu juro. Eu juro que eu te entendo. Olha, vamos entrar. Desculpa, ok? Até a próxima. Eu falei que eu não vou desistir para você. Por favor, me dá a mesma chance. Gente, de novo? João, é sério. Por favor. Ok. Vamos tentar de novo? Vamos. Jura? Não. Tô brincando. Tchau. Beijo. Mano, o menino não larga do meu pé, mano. Que isso? Pelo amor de Deus. Eu não sei. Eu não sei também. É sério. Caraca. Ela não desiste. Gente do céu. O que é isso? Ela tem muita questão. Não é possível. Oh, Julia. Mas olha a sua ideia, cara. Você sabe quando eu vou trazer uma menina aqui? É, você está muito errada. Cara, mas na real não fui eu que convidei ela. Ela se convidou para vir aqui. Como eu ia falar assim? Não, não pode. Fica na tua casa. E aí você está apoiando. Ela fica dando em cima do João, sabendo que o João namora. Olha... Não. Eu acho que esse plano está sendo todo da Julia para você voltar a morar aqui e dar mais atenção para ela. Perfeito. Pode ser. Isso faz todo sentido, João. Eu sinto muito. Mas desse jeito não vai ser. Não mesmo. Nossa, velho. Que menina psicopata aí do nada. Ela olhando assim. Eu não vou desistir de você nunca. O que é isso, mano? Muito bizarro. Meu Deus. Caramba. Bizarro como as coisas mudaram depois que eu fiquei famoso, né? Você está... As pessoas até me amam mais. Você está mais bonita, né? Eu estou mais bonito. Mais cheiroso. Cara... Ai, mas eu estou em choque. Eu estou com muita dor dela. Eu vou te falar uma coisa do fundo do coração. E o Paulinho, o que é ela? Hum... Eu espero que a Bia nunca veja esse vídeo, cara. Eu também. E ela vai me odiar. Se ela ver... Não esqueça. Ok.